Mas quem que não merece o elogio? Você elogia a pessoa que não merece? Qual que é a lógica disso? Qualquer pessoa que você elogiar merece o elogio que você está usando? Se a pessoa não merece, você não bate. Caixa de evolução, quero... Não acedir as mulheres, elas não merecem acedir. Ele está... Realmente não merece isso. Ninguém merece. Eu vi um vídeo de um cara... O Denis Gonzalez falando para o meu cara. Denis Gonzalez não, era um gato dele. Ele falando sobre os caras que... Um cara que tinha um bagulho que é biológico, que tinha uma... Fúria pequena, um negócio assim. Para os caras que são pequenos, que são putos pra caralho, que são chatos, que são putos. Eu já não preciso mais. Era para fazer esse tijolo vermelho, isso aí é argila. Crick. Cê clica no bloco que cê tem um número suficiente, que tem uma engrenagem embaixo escrito pesquisar. Aí ele duplica. Aí cê vai, tipo... Do lado, no seu outro... Na Hot Barrier do lado, tem uma opção escrito duplicação. Aí cê clica e vai ter certeza que cê já dupliquei. Papai americano. Minha vaca. Tem uma... Depois tem como cê juntar, isso aí. Vai ter a Dria de depois, ó. Mata o olho. Não é difícil matar nenhum boss desse jeito. Cê tá...